O Palacete Vila Manoela e toda a envolvente começou na semana passada a receber um processo de levantamento, avaliação e limpeza, pela Câmara Municipal de Espinho. O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, acompanhou os trabalhos deste edifício histórico no coração da cidade de Espinho, que merece ser valorizado e colocado ao serviço de toda a comunidade. Recordamos que se trata de um edifício centenário de veluto, que ficou totalmente destruído no incêndio que deflagrou em setembro de 2018 e onde antigamente chegou a funcionar como um centro de saúde. Legenda Adriana Zanotto